Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Uncomo. Nesse vídeo nós te explicamos algumas técnicas de massagem para a dor ciática. Bom, então para trabalhar alguns pontos importantes para aliviar essa dor aqui no ciático, a gente precisa abaixar um pouquinho a toalha. E vamos passar o óleo de massagem nas mãos, para que a mão deslize bem. Também passamos aqui pelas costas, por toda a extensão das costas. Então vamos começar aqui na zola lombar para preparar. Fazemos um zig-zag assim. E é importante saber que aqui no ciático a dor pode estar em um ponto concreto, mas ela também pode irradiar para cima ou para baixo. Nesse caso nós estamos supondo que a pessoa tenha essa dor aqui no lado direito. Então é nessa parte que nós vamos trabalhar. Mas claro, nunca sem deixar de trabalhar também o outro lado. Então vamos começar fazendo essa pressãozinha, colocando uma mão por cima da outra, indo aqui da coluna vertebral até a lateral. E vamos avançando bem pouco a pouco. Arrastando assim. E você vai até sentir uns ossinhos por aqui, mas tudo bem. Vai apertando, abaixando e subindo. Então aqui na zona do glúteo também podemos entrar, dependendo da pessoa, se você já tem mais intimidade, mais confiança. E aí você avisa antes que vai fazer uma massagem nessa parte. É normal e é importante. Agora nós subimos de novo. Encontramos a coluna. Começamos aqui do lado de fora, não em cima. E vamos arrastando para o lado, deixando cair. Bem aqui na zona da lombar. Isso pode ser feito várias vezes. Depois nós vamos amassando assim. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas ao invés de fazer isso com a mão inteira, nós fazemos com o polegar. Então encontramos aqui o pontinho da coluna. Encontramos um suporte no lado oposto, para que essa zona possa se alongar. Descemos pouco a pouco, como antes. Mas agora com o polegar. Encontra o bloqueio aqui e vai abaixando. Então encontra o bloqueio, vai pelo glúteo. Nesse caso, essa é a zona onde vai doer mais, por causa do ciático. E aí nós ficamos aqui repetindo o movimento mais algumas vezes. Subimos. E por último, agora nós fazemos essa parte aqui, mas usando mais o cotovelo ou os antebraços. Nesse caso é importante ter um pouquinho mais de técnica, para poder fazer isso sem machucar outra pessoa. Nunca em cima da coluna, mas sempre no lado onde nós tínhamos explicados. Então bloqueia e abaixa. E quando isso é bem feito, é super agradável. É aquela dor que vai doendo, mas depois alivia. Aqui, vai para o glúteo. E se dói muito, você também pode fazer só com o antebraço, assim. Encontrando a maneira menos agressiva. E para terminar, você vai encontrar aqui o ponto médio no glúteo. É bem onde está o nervo ciático. E aí você respira. E ao inspirar, vai apertando pouco a pouco. Fica 10 segundos aí apertando. E volta. Mas claro, é muito importante que não seja agressivo. Abaixa. 1, 2, 3, 4. Bloqueia. Aperta. 1, 2, 3, 4. De novo subindo. 1, 2, 3, 4. Agora fazendo a massagem aqui de novo. Amassando. E por último, amassamos tudo. E a mesma coisa pode ser feita do outro lado. Mesmo que a dor da ciática esteja nesse lado aqui. Assim você equilibra a região. Esperamos que essas técnicas tenham sido úteis. Vocês podem conferir outros vídeos de técnicas de massagens também. Aqui no canal do Uncomo. E até o próximo vídeo.